Se você ainda tem o hábito de enviar os tradicionais cartões de Natal, esta é a hora certa para que a sua mensagem chegue ao destinatário antes do dia 25 de dezembro. Mas em época de mensagens instantâneas, muita gente deixou esse costume de lado e as novas gerações praticamente não conviveram com isso. Mesmo assim, enviar ou receber um cartão ainda é uma ação apreciada e emocionante. Na papelaria de José Augusto, as opções de cartão de Natal e boas festas são poucas, mas não era assim até alguns anos atrás. Anteriormente a venda era bem maior e tinha mais variedade também. Hoje com mensagem, e-mail, whatsapp, caiu as vendas. Nos correios são oferecidas opções de cartões e aerogramas, mas a procura também diminuiu no decorrer dos anos. A procura por cartões, aerogramas, que era a cultura mesmo das pessoas antigamente, agora não está acontecendo com tanta frequência, né? Muitas, poucas pessoas que procuram e a procura maior é por empresas. As empresas continuam adquirindo os aerogramas, que é um custo bem menor que cartões. Mala direta também é bem utilizada ainda, tá? E é só perguntar para algumas pessoas, para ver que esse costume realmente está com os dias contados. Eu era muito bom, recebia vários, a gente guardava. Até tempos atrás eu tinha alguns guardados. Como que é hoje? Hoje é só pelo Whats, né? E pelo Facebook. Na minha adolescência, né? Aí eu colocava para minha mãe, para os meus familiares, eu colocava. Mas agora não. Internet, né? Whatsapp, agora acabou. Eu, pelo menos, não me dou o trabalho de enfrentar um correio, mas de forma alguma. Mas todos concordam que se perde o encantamento proporcionado pelo envio e recebimento dos cartões, nessa época de boas festas. Antes você tinha expectativa de receber, você enviava e ficava aguardando a resposta. Hoje não tem mais isso. Você manda um ato e pronto, acaba. O encanto acabou. O sentimento era bom, mas hoje em dia, assim, ainda recebo, às vezes, de algumas lojas. É muito agradável. Era bastante interessante, né? Até mesmo as pessoas que já, quando compram, já manifestam aquela alegria, né? De conversar com um parente que está distante, ou até mesmo o namorado, pai. Agora não. Agora é Facebook, é Whatsapp, e aí fica bastante informal, eu acho, né? Nos correios, por exemplo, os cartões comemorativos são vendidos entre R$ 3,50 e R$ 4,60. Já os aerogramas custam entre R$ 1,50 e R$ 1,90. Assim, vamos.